Fala, desbravadores do ABI! Aqui é o professor Amir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje eu vou te falar quais são as vantagens em escolher o tema do seu TCC já no início do curso de Direito. Então vem comigo! Pessoal, olha só, a definição do tema do seu TCC é extremamente importante para que você consiga ter sucesso nele. Mas talvez, nesse momento, você está ainda no começo do curso, primeiro, segundo período, e aí você me pergunta, professor, tenho que me preocupar com isso já? Não é muito cedo ainda para estar com esse tipo de preocupação? Afinal, geralmente, o TCC é apresentado somente lá no nono, décimo período da faculdade. Lá no finalzinho, eu ainda tenho cinco anos pela frente, por que eu já vou ter que perder meu tempo para definir o tema do meu TCC? Aí a gente vai ter que analisar alguns aspectos, ver se você já precisa definir, se não precisa ainda. Olha só, geralmente o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, pode ser ou um artigo científico ou uma monografia. No meu caso, foi uma monografia. Eu sou professor de uma faculdade aqui em Goiânia, em que é um artigo científico que deve ser apresentado. Então, a gente vai ter que analisar que você vai ter que dedicar algum tempo da sua vida para poder preparar um bom trabalho. Porque o trabalho de conclusão de curso, TCC, é ele que vai fechar a sua faculdade. É ele que vai fechar esse ciclo aí na sua vida. Então, vamos supor que você passou cinco anos dessa faculdade, estudando, estudando, tirou notas boas, chega ali no décimo período, passou na UAB e aí você não é aprovado no TCC. Vai ter que ficar mais um semestre ainda, porque não conseguiu aprovação nesse trabalho. Então, eu acho que compensa desde o início você já começar a pensar em algumas coisas. Até porque, lá no finalzinho do curso, você vai estar muito preocupado com o exame da UAB. Então, quanto antes você já conseguir adiantar o TCC, é um ponto muito positivo. Além disso, quando você está fazendo o TCC, você vai observar que escrever o seu artigo, escrever a sua monografia, não é algo tão complicado. O difícil mesmo é o trabalho de pesquisa que você tem que fazer. Porque, normalmente, principalmente no direito, o trabalho de conclusão de curso, seja ele por meio de uma monografia ou por meio de um artigo científico, geralmente utiliza metodologia de pesquisa bibliográfica. E a pesquisa bibliográfica nada mais é do que você fazer um profundo estudo sobre um determinado assunto. Então, você vai escolher um tema, um assunto, vai estudar bastante esse assunto e aí o seu trabalho vai ser o resultado desse estudo. É muito raro, aliás, não tão raro, mas é muito difícil que um estudante de direito faça uma pesquisa de campo, que ele vai fazer entrevista com várias pessoas. A grande maioria realmente escolhe a pesquisa bibliográfica. Vamos supor que você deixa para escolher o tema do seu TCC lá no nono período, que é quando, geralmente, você vai apresentar o primeiro projeto do TCC. Escolher o tema, aí você vai ter que sair atrás de livros sobre aquele determinado assunto. Talvez você vai ter que desembolsar um grande valor para estar comprando livros. Você vai ter que fazer uma busca na internet, vai ter que estar estudando o tema e ainda vai ter que escrever o seu TCC ali num período não muito longo. Agora, vamos pensar em uma outra situação. Você que está aí ainda no começo do curso, não fala o primeiro ou o segundo período, mas vamos supor que você está aí lá pelo quarto semestre, quinto semestre da faculdade, e aí você já consegue identificar que tem algum assunto no direito que você está gostando bastante. Vou dar um exemplo. Quando você está na metade da faculdade, geralmente você já estudou alguma coisa de direito civil, alguma coisa de direito penal, direito constitucional, às vezes alguma coisa de administrativo, empresarial. E aí vamos supor que você gostou muito de direito penal. Quero fazer, ficou apaixonado pelo direito penal, já fala que vai atuar na advocacia criminalista no futuro, e aí você quer porque quer fazer alguma coisa na área do direito penal. Ótimo, já é um bom começo. Já escolheu qual é a disciplina que você vai fazer o seu trabalho. Aí você começa já a pesquisar alguns assuntos, alguns temas. Então vamos supor que você comece a estudar a Lei Maria da Penha. Estudou a Lei Maria da Penha, achou interessante, quer fazer um trabalho sobre a Lei Maria da Penha. Aí você vai ter, do quinto semestre, por exemplo, até o nono semestre, uns bons anos aí para você estar buscando materiais sobre isso, estudando a lei, comprando livros sobre a lei, analisando decisões judiciais que aplicaram a Lei Maria da Penha. E aí você vai fazendo uma compilação de materiais, vai estar buscando esses materiais, buscando esses materiais. Então você já tem pelo menos o assunto. Aí, quando você já está chegando lá no sétimo, oitavo período, você já tem bastante material, você já conhece muito sobre aquele assunto, aí dá para você começar a delimitar qual é o seu tema. Aí você vai ver algumas técnicas também de como fazer para estar delimitando o tema. A gente pode até depois gravar um vídeo sobre isso. O que você acha? Se você quer, já comenta aqui embaixo. Ah, e por falar nisso, já deixa o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você ver todos os nossos conteúdos. E também se inscreva aqui nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Mas então, olha só, a gente pode até depois falar um pouco mais sobre como delimitar um tema de TCC. Mas você está lá pelo sexto, sétimo, oitavo período, já começa a determinar qual é esse tema. O assunto você já sabe e você vai delimitando. Você vai falar o porquê que a lei é boa, porquê que ela é ruim, se ela deu certo, se ela deu errado. Então você vai começando a fechar. Se você vai fazer uma pesquisa sobre a aplicação dessa lei em um determinado local, em um determinado período, você vai começando a fechar ali o seu tema e separando os materiais mais específicos. Porque com todo esse trabalho de pesquisa que você tem, na hora que você for realmente começar a escrever o seu projeto, você já sabe tudo daquilo ali. E aí realmente vai ficar muito mais fácil. Seu professor, seu orientador, ele vai estar te explicando ali como você faz introdução, referencial teórico e tudo mais. Ele vai falar exatamente o que você tem que fazer. Mas o mais difícil, que é conhecer o assunto, você já conhece. Então já vai ficar muito mais fácil. Vai chegar no momento de você escrever o artigo. Já tem todo o conteúdo? Você já aprendeu a fazer as citações, as referências? Esse trabalho manual é rápido. Talvez em um mês você consiga fazer todo esse trabalho de escrita realmente. Vai ficar bem mais fácil. Mas na minha opinião, o mais importante de você ter passado anos aí, talvez uns dois, três anos, já sabendo qual é o tema, qual é o assunto, é na apresentação do seu trabalho. Eu já participei de algumas bancas de TCC e eu vi alunos que até eles sabiam um pouco ali daquele assunto, mas chegava na hora da apresentação, travava. Travava completamente, simplesmente gaguejavam, não conseguiam desenvolver. E sabe qual é a melhor forma para você garantir que você vai poder apresentar de uma forma bem tranquila o seu trabalho? Conhecendo muito bem ele. Quanto mais você conhece daquele assunto, mais fácil vai ficar para você. Então eu, por exemplo, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, a monografia, na área do direito do trabalho, falei sobre assédio moral. Eu já vinha pesquisando sobre isso há muito tempo, já vinha estudando. Então era um assunto que eu dominava completamente. Na minha apresentação, não tive nenhuma dificuldade, mas nenhuma dificuldade mesmo. Porque eu estava simplesmente imaginando que ali eu estava trocando uma ideia, conversando com um amigo sobre aquele assunto. Então realmente ficou muito mais fácil. Algo que é muito importante também. Se você escolheu um tema há muito tempo, há dois, três anos atrás, você só tem que tomar um cuidado com a atualização legislativa. A gente sabe que o direito está em constante evolução. Então, por exemplo, você escolheu algo em direito do trabalho. Vamos supor que você escolheu isso antes da reforma trabalhista. Já veio uma reforma trabalhista, alterou consideravelmente o direito do trabalho, veio uma medida provisória, fez outras alterações. Então você tem que estar ligado também na evolução da legislação para não chegar na hora da sua apresentação e você colocar uma legislação que está desatualizada. Ok? Se você quiser que a gente fale mais sobre isso, sobre TCC, trabalho de conclusão, monografia, um artigo, como faz, as técnicas para estar escrevendo um artigo, comenta aqui embaixo, beleza? E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB. E vem comigo traçar o mapa da suaạo. Tchau.